Beleza, bora com mais um vídeo aqui do Battlefield Hardline, Battle, Serio Junior. Estou sabendo aqui que geralmente uma partida de conquest dura mais ou menos 1 hora e 60 minutos. E de fato as partidas são menores. Eu estou aqui de ir para polícia. Cara, os ladrões estão muito organizados. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que eu estou vendo assim é que todo round eles vão ter que ficar revezando polícia e ladrão. Por que? Porque tem coisa do polícia que... Tem coisa do polícia ali que... Tem coisa que só a polícia tem, tem coisa que só ladrão tem. Então eles vão ter que ficar revezando por causa disso. Bora descer aqui nascer? Não, não, fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Ai que mancada. Não, não, não. O jogo trava, nossa. Eu não mirei, tá? Eu pensei que ele fosse correr. Eu esperei ele na frente. Nossa, dei muita mancada nessa parte. Bom, vamos jogar só um pouquinho aqui de Conquest Larg. Que é um modo que eu gosto tanto. Um modo que mais jogo de novo. Eu quero cobrar essa arma aqui. Essa arma aqui o pessoal está fazendo milagre com ela. É muito mais forte que... Essa arma aqui é melhor, né? Ah, mas eu não tenho vela. Esse aqui o pessoal tão... Preciso não, mas... 27 mil, vou comprar ela. O pessoal está fazendo milagre com essa arma. Tipo assim, a 10km eles conseguem matar. Mas tudo bem, vamos ignorar. Bom, agora eu preciso perceber uma coisa legal do jogo também. Que a gente tinha visto... Na verdade, a mesma vez que eu joguei com o Conquest Larg. É que ele, tipo assim, te dá um raio. A que distância você precisa estar pra... A que distância você precisa estar pra... Nossa... Caraca... Que distância você precisa estar pra poder matar... Pra poder começar a conquistar os lugares. Uma coisa que eu não gostei desse jogo. É o fato de você ter que comprar coisas pra polícia. Pra ladrão separadamente. Porque só num... Um saco mesmo. Tipo assim... Ai! Por causa que eu já... Tipo, eu comprei o desfibrilador pro bandido. E comprei uma arma pra ele. A polícia... Que por acaso... Não é que eu não jogue muito. Tipo assim, o jogo me joga. Eu vou na equipe e vou ficar nela. Então... Não tem nada de polícia. Não tem nada de polícia. Olha quem está aqui. Caraca, eu vou atingirar. Caraca, eu preciso mexer. Ah, caramba, tinha que eu não matei esse cara. Ah, foi uma casa minha de ter me levantado. Não era pra eu ter me levantado. Bem... Vamos continuar lá, que a porta deve estar comente em solto não. O que é uma? Bate aí. Não, ajuda a eliminação. Esse cara é o que é grande. Não estou ligado no que está acontecendo aqui, eu estou perdido. Essa arma inicial, o cara no último beta, a arma inicial era absurdo de boa. Batei? Não, aqui ninguém. Foi brincada, eu olhei aqui, matando um cara e outro me atirando. Mas tudo bem, tudo bem. Bom, como eu falei, a arma inicial do outro beta, cara, foi linda aquela arma, aquela arma era perfeita. Não, 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 aqui, 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 aqui. E essa arma está morta ou é tosse? Vou pegar. Ah, cara, não, cara, como eu estou morrendo para ele? Estou de boa. Eu não sei porque está dando essas travadinhas porque eu estou morrendo. Quantos eu matei? Matei. Quatro, já. Estou vendo mal. Quatro barra quatro. Não vou, não vou entregar esse ponto A. Broca, broca, não sei errado, não sei errado, não, não, não. Estou mal posicionado, estou mal, muito mal posicionado. Opa, passa isso. Ah, está em cima, ah, de pistolinha. Vou segurar o ar. Bora segurar o ar. Bora segurar o ar. Nossa, doido, eu perdi dois caras assim, tipo assim, de costão para mim. Ah, não, 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 o jogo travou na hora, doido. Ah, deixa eu ver qual é a qualidade do jogo. Acho que está no alto. Aparentemente está no alto. Se o jogo estiver mais alto do que isso, o jogo é muito bonito. Bora baixar a qualidade gráfica. Porque está me atrapalhando um pouquinho. Mas não é queda de FPS do jogo, não é. Ó, está no alto. Não dá para mexer. Deu me dar o ar. Bora pegar esse aqui. Esse daqui, eu não gosto de ficar com... Um caralho aqui, ó. Tira que eu matei esse cara. Ah, não, tinha outro. Eu estou me viagando muito mal, sério. Estou me viagando muito mal, sério. Estou me viagando muito mal. Não é querer desculpar, não. Ah, mas ela não está ajudando, não. Ela não tem um bom... Ih, rapaz, esse cara está maluco aqui. Vamos capturar o B, o E, na verdade. O Ligazmina. O que é que nós capturamos? Se não tem um... Um helicóptero atrás de mim. Helicóptero, helicóptero. Corre. Corre. Tá vendo? Parou. Tem mais gente aqui, ó. Chegou dois. Atrás de mim. Atrás de mim... Ah! Sabia que tu ia me pegar! Não, estou meio aqui do meu lado. Não tem ninguém aqui, peraí, 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 peraí. Para. Kit médico, kit médico, é o 3! Deixa... deixa... É porque me... deixa... Peraí. Pera, pera. Deixa eu olhar uma coisinha aqui, Abdalham, se eu estou tentando me atrapalhando. Tipo, o quadro está perto do meu dedo. Como o quadro fica muito mais perto do meu dedo, os opos de média agora estão morrendo por trás do caramba. Nossa, estou preso, peraí, tem um cara também aqui. O quadro está perto do meu dedo. Ah, boa, peraí, eu morri. Mas foi boa, não foi? Assim, como o dedo está mais perto do 3, eu uso muito o 3. Não, como meu dedo está mais perto do 4, se eu sumi um pouquinho, eu já chego no 4. Aí eu perto do 4, posso dar o kit médio que é o 3, aí eu perco muito. Peraí, bando-se aqui no 4, para defender essa porcariazita aqui. Olha que cara descendo, cara. Sério, não estou zoando, mas parece que tem um milhão assim de cara do time dele me joga no chão, cacete. GANADA! Essa foi boa. Bom, como... então, o que eu falo? Perto do 3 e eles querem jogar o kit médio que é o 4. Bora, bora lá distraga, bora para uma última morte que já vai dar 10 minutos de vídeo. Vocês já devem entender como é o jogo. E quando sai o... Caraca, doido! Caraca, doido! Olha, acabei de renascer aqui na minha base. Um, cacete é simples. Esse é simples... Tem que pegar o kit médio, hein? Não pode levar o kit médico, por que? Tem que pegar o kit médio porque... Tem que pegar o kit médio atrás. Eu tenho preciso piscar aqueles caras lá na torre. Caraca, estou muito com raiva. Porque eu não estou conseguindo jogar jogo direito. Até morreu ali, carameu. Bora lançar o que me deu. Isso! Nasce de frente para... Desculpa, mas o respaldo que o jogo me deu foi horrível. Ele era um dos caras. O cara está jogando direto esse jogo. Tá. 9 milhões de vídeos. Bata nesse vídeo para que esse mais um episódio. Se gostaram, clique no gostei. Se não for mais vídeos, eu vou fazer só uma... A última morte aqui. Estou com... 7 barra 3. Se eu matar... Seis, eu sou muito feliz. Vamos dar uma volta aqui para pegar o cara. Todos os unidos, estamos usando controle da localização. Vamos dar uma frente aqui para não ver ninguém. Eu vou acertar ali com meu amigo. Tá aí. Está muito aberto. Porém, eu tenho que olhar o mini mapa mesmo. Só que nós estamos em 2, então fica difícil. Nós temos muitos. Então tipo, vai nascer gente que a gente não vai nem saber. A gente não tem medo. Olha, falei? 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 Tem dois. Ele por trás de mim. Ah, eu te vi mas eu morri. Como assim? Não, não vou terminar ainda não. Agora que eu consegui pegar um ponto. Sacanagem. Vou tentar defender o bem. A gente já emia esse vídeo. Se a gente perder esse bem, para um cara só é um problemão. Caraca. Caraca, é difícil aqui. Caraca. Nossa, olha como eles estão entrando. Espera aí, espera aí. Bora dar a volta sem porra. Nossa, tem cara de tudo quanto é lado. Espera aí, tem cara de ali ó. Ele também, o jogo também... Ei, cacete! Morri. Bom, é isso aí. Falou para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.